E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu estou aqui para falar de guerra civil Por que não falar deste filme que vai lançar depois do meu aniversário Sim, meu aniversário é dia 27 Provavelmente você está vendo este vídeo um dia depois do meu aniversário E é isso aí Sem delongas, eu estou aqui para falar um pouco sobre o filme e como surgiu o contexto do filme E como vai ficar as equipes e eu quero saber a opinião de vocês no final do vídeo Beleza? Então vamos lá Guerra civil começou com um governo americano encarnado na forma do Jenner Acho que é assim que fala Jenner e Ross Não sei, o nome está aí Pressionando os heróis ao redor do país na questão das causas que as ações deles poderiam causar Assim que uma lei de registrar e colocar os heróis sob supervisão é aprovada Tony Stark, o Homem de Ferro, apoia essa decisão E Steve Rogers, o Capitão América, é contra essa decisão E é essa discordância entre eles que vai causar todos os fatos durante o filme Então vamos analisar porque cada um ficou de um lado Do lado do Homem de Ferro que apoia os heróis serem registrados fica a Viúva Negra Linda, mas não supera uma outra que eu vou falar depois O Visão, o Máquina de Guerra e o Pantera que tem a sua primeira aparição Talvez o Homem-Aranha fique do lado do Homem de Ferro Mas tudo diz que ele pode sim andar de lado, quem sabe É uma coisa que ainda não está certa de qual lado ele vai ficar Do lado do Capitão América fica o Falcão, o Gavião Arqueiro, o Homem-Formiga, a Feiticeira Scarlet E sente-se que mulher linda Só não supera o Capitão América nas minhas expectativas E o Soldado Infernal, que já sofreu na mão de várias pessoas por conta dos poderes que ele possui Pra gente fica extremamente claro que essa briga dos personagens e do universo Marvel Só ocorre por conta dessa desconcordância Descordância, não sei qual que é a palavra Contra o governo ou a favor do governo Pode lembrar que nas primeiras fases dos filmes Marvel Os personagens atuam sobre Comando da S.H.I.E.L.D. Dirigida por Nick Nem tudo nessa discussão torna o Homem de Ferro como o vilão da história É até compreensível porque a população fica assustada com os efeitos que os heróis estão causando Possivelmente até pensando que podem viver na Era Ultron de novo Por exemplo, acontece que o universo cinematográfico Marvel não é igual ao da vida real Lógico, né, ser de cinema, né, Jennifer? Mas vou explicar melhor Imaginem que os países de grandes têm acesso a grandes armas A grandes isso e aquilo E não fez nenhum sentido, mas deu pra você entender E aí eles acabam querendo defender o seu país Mas aí acontece uma guerra gigante Mas com armas, tá? Agora você substitui Tá difícil aqui? Você substitui as bombas nucleares pelos super-heróis E aí, meu querido, você tem um argumento fundamental para ficar do lado do Capitão América Steve Rogers Vou ler uma frase que no último trailer, Steve Rogers falou Nós não somos perfeitos Mas as mãos mais seguras ainda são as nossas O argumento do Capitão é colocar poderes extraordinários nas mãos da organização e governo E submeter-los a movimentações políticas Burocracia e líderes com uma motivação Motivação? Não sei falar essa palavra Pouco confiável O argumento do Homem de Ferro é que o governo tem mais autonomia para decidir o que é bom para o seu povo E não um grupo de heróis Que pode acabar botando em risco vidas de milhões de pessoas É agora que eu pergunto para você, meu querido De que lado você está? Depois de todos esses argumentos De que lado você está? Comente aqui então pra mim saber, tá? Se você é Team Cap ou Team Iron Man Pra mim saber Já falei isso E comenta o porquê você é deste Só que por favor, né? Vamos respeitar a opinião do outro Vamos ficar discutindo caso de filme na Marvel não, né? Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe seu joinha Não esquece que compartilhe com seus amigos E se inscrever no canal Um beijo pra quem fica E até o próximo vídeo Uh!